E vamos agora para a última viagem. Nós estávamos lá em Juruena e uma outra viagem longa. Vamos apertar o cinto para o nosso voo de Juruena atravessar o país até o estado da Bahia e na cidade de Brotas de Macaúbas. Você já ouviu falar dessa cidade? Brotas de Macaúbas. Vamos conhecer alguma coisa sobre este campo missionário. Lá está o nosso irmão, o reverendo Jefferson Moreira Gomes. Reverendo Jefferson, seja bem-vindo. Que privilégio para nós recebê-lo aqui em nosso, pelos campos do Brasil. Reverendo Carlos, para mim é uma alegria enorme participar desse momento. Com os amados irmãos que estão participando conosco pelas redes sociais. E falar sobre Brotas de Macaúbas, campo missionário. Nós temos servido ao Senhor com muita alegria, com muita satisfação no nosso coração. Nós agradecemos muito a oportunidade de falar do nosso trabalho aqui, no sertão da Bahia, para a glória do Senhor. Então, eu queria que você apresentasse a sua cidade. Eu tenho a impressão de que muita gente não conhece Brotas de Macaúbas. Como é que faz para chegar até esse lugar, reverendo Jefferson? Brotas de Macaúbas, ela está localizada aqui próximo da região de Barreiras, né? Mais conhecida a região da Chapada Diamantina. Uma região muito conhecida. A região da Chapada Diamantina teve até uma filmagem de uma novela da Globo. Pedra sobre pedra, se não me falha a memória. Então, nós estamos a 220 quilômetros, aproximadamente. Aproximadamente da região da Chapada Diamantina, né? Das cachoeiras, das regiões turísticas aqui da região. Mas nós estamos realmente localizados em um ponto de muita sequidão, sertão mesmo, né? O semi-rárido. E a cidade de Brotas, ela está próxima a mais ou menos sete cidades, né? Próximos aqui, Boquira, Oliveira dos Brejinhos, Botirama. Próximo do Rio São Francisco também. É uma cidade de aproximadamente 10.600 habitantes. São 5.000 habitantes que contêm no centro da cidade. E o restante são povoados, né? Zona rural. Brotas tem hoje 128 povoados. É uma cidade grande, mas a metade da população está nos povoados, né? Espalhado pela zona rural aqui da cidade. E o que significa o nome dessa cidade? O nome da cidade era Nossa Senhora de Brotas. E aí eles tiraram Nossa Senhora, né? Hoje só tem uma escola chamada Escola de Primeiro Ensino Fundamental Nossa Senhora de Brotas. E eles deixaram só Brotas. Brotas tem o sentido de que você planta alguma coisa para brotar, né? Que vai crescer. E a gente costuma ouvir muito aqui o ditado de que, logo que nós chegamos, que brotas, brota, brota e não rama. Era uma frase que as pessoas diziam aqui. E nós ouvimos muito quando perguntavam a nós o que nós íamos fazer do Espírito Santo. Porque eu sou do Espírito Santo, né? Sou capixaba. Vim para um lugar tão distante. Para uma cidade que brota, brota e não rama. Várias igrejas já vieram. Hoje aqui na cidade, com a presa italiana, são quatro igrejas apenas aqui no centro da cidade, né? Para a glória de Deus nós estamos aqui. Então a ideia é essa de algo que você planta e brota. Mas o evangelho aqui teve muita dificuldade para adentrar a cidade, para se expandir. Porque a religiosidade, ela era grande, melhorou muito, mas ainda continua, né? Bem, bem forte ainda aqui na cidade. Foi a chegada do irmão aí que teve início a igreja presbiteriana? Isso. Aqui nós estamos entre sete cidades que não tem presença da igreja presbiteriana. Então esse projeto que nós viemos, né? Pelo Comipes, Conselho Missionário Presbiteriano para a Evangelização do Sertão, é plantar igrejas presbiteriana nessas cidades aonde não tem. Então o Comipes hoje, ele está em quatro municípios desses sete, como obreiro, né? Com pastores, missionários, aonde o trabalho já tem sido realizado, né? De forma devagar, mas já tem avançado. Ou seja, já temos em quatro municípios que não tinha presença presbiteriana. Hoje, para a glória de Deus, nós já temos. Quando eu cheguei em Brotas, nós começamos um trabalho numa rua aqui da cidade, chamado Bairro BNH, debaixo de uma árvore, na frente da casa de uma senhora, e começamos com crianças. E a partir dali o trabalho foi desenvolvendo. em janeiro de 2019, três anos que nós estamos aqui. E, para a glória de Deus, hoje, em Brotas, né? São três igrejas, uma na cidade, duas, como se fossem congregações, né? Em dois povoados. E estão sendo aí a igreja no centro, né? Aí um trabalho que nós fazemos nos povoados, de evangelismo, de casa em casa, trabalho na praça, né? Aí é uma igreja, um povoado chamado Feira Nova, e que Deus tem abençoado muito, é uma família missionária lá, né? Um trabalho que nós começamos logo que nós chegamos aqui em Brotas, com pequenos grupos. E aí o trabalho começou nessa rua aí, debaixo dessa árvore, com essas crianças aí. Graças a Deus, a igreja começou aí, para a glória de Deus. Hoje é a sede aqui na cidade, né? O templo, é um grupo de irmãos que nós batizamos em fevereiro. Aí são pequenos grupos, nós trabalhamos com pequenos grupos. Grupo de adolescentes aí, né? E aí hoje, assim, nós temos três igrejas, né? Templos com missionários atuando, né? Na cidade de Brotas de Macaúbas, uma cidade que não tinha igreja presideriana, né? Para a glória do Senhor Jesus. Quantos membros comungantes você pode ter, você tem na igreja hoje? Hoje nós temos na igreja 71 membros comungantes e 25 membros menores, né? E a gente tem caminhado com um pequeno grupo, com um discipulado, trabalho com crianças, trabalho nos lares, né? A gente tem preparado a liderança da igreja, tem um grupo de irmãs que trabalham com departamento infantil, temos um grupo de 20 adolescentes aqui na igreja, né? Então o trabalho tem sido desenvolvido bem, para a glória do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus por isso. O seu sonho de organizar a igreja, como é que está? Qual é a sua perspectiva dessa organização? Pastorzão, a gente... Se nós tivéssemos, até dezembro desse ano, é a condição, um pilar para a nossa igreja da IPB, que é a questão financeira, do autossustento, né? Se nós tivéssemos condições financeiras, uma renda que pudesse já fazer frente às despesas necessárias da igreja, né? Dezembro nós já poderíamos organizar a igreja, só que a nossa arrecadação ainda, ela não tem feito frente às necessidades básicas da igreja para a organização. Então nós projetamos e temos sonhado para o ano de 2024, permitindo o Senhor, né? Em nome de Jesus, e ter orado para isso. É um sonho que nós temos, né? E temos colocado diante do nosso Deus esse sonho, esse projeto de organização. Já existe uma liderança natural que você está preparando para participar da igreja como presbíteros e diáconos? Temos, temos. Então, como eu disse, nós poderíamos hoje aqui, nós teríamos aqui em Brotas hoje três presbíteros para serem eleitos, homens idôneos, homens capacitados, e a gente já tem, eu tenho trabalhado muito com a liderança da igreja, preparando a liderança para esse processo de organização, né? Então, a gente tem hoje aqui um grupo de homens capazes já para serem eleitos e poderem exercer o ofício na igreja. Aqui é um discipulado com a liderança da igreja, todas as quartas-feiras, essa foto aí. Olha, eu fico muito feliz e eu creio que quem nos vê e nos ouve também tem essa alegria de ver o trabalho aí em Brotas de Macaúvas. Diga-me uma coisa, quais são os... o maior problema que você enfrenta hoje é essa condição financeira? O maior problema hoje, são dois, é o problema de questão para organizar a igreja, é a questão financeira. E nós temos uma grande dificuldade que como é uma cidade muito religiosa, o catolicismo é muito forte, a gente encontra muito por parte das lideranças católicas, eles têm coagido muito as crianças, os adolescentes, eles estabelecem trabalhos paralelos aos trabalhos que nós temos com crianças, para dispersar as crianças. Alguns padres, onde nós temos igreja hoje, eles têm proibido as crianças, chamam os pais e dizem para não deixar as crianças irem, porque nós não somos pessoas de boa índole, mas assim, eles dizem e para a glória de Deus, a cidade em si, ela já conhece o trabalho da igreja presideriana, sabe que é um trabalho muito sério e a gente tem orado para que Deus mova no coração desses pais, dessas famílias, para que eles vejam, continuem vendo que não é bem o que a liderança, né, tem dito que é o trabalho, mas eles têm visto, né, os frutos estão sendo colhidos para a glória do Senhor Jesus. A gente continua orando, problemas nós teremos em qualquer lugar, em qualquer cidade, mas a nossa força, ela vem do Senhor e essa deve ser a nossa motivação para podermos avançar no nosso projeto no alvo, qual Deus nos chamou, né? Olha que Deus seja louvado pelo trabalho que está sendo feito aí em Brotas, que Deus sustente a você, a esposa, Helene, quantos filhos tem, nós temos duas filhas, a Júlia com 15, e a Elisa com 10, duas princesas de Jesus. Ah, que bom, e elas estão bem aí na cidade, é uma cidade que tem algum conforto material para a família? É, aqui sim, pastor Reverendo Carlos, nós estamos distantes de tudo, né? É a cidade, assim, mais próxima de nós, ela fica a 140 quilômetros, que é a cidade chamada Seabra, e se nós quisermos, assim, tomar um banho de cachoeira, a gente precisa andar aí 220, 270 quilômetros, para chegarmos até Chapada de Amantina, né, que é um local onde teria um atrativo, né? Mas as nossas filhas, elas estão muito felizes, elas aprenderam a amar a cidade, eu e minha esposa, a gente tem um carinho muito grande, aprendemos a amar as pessoas, e te louvar a Deus por estarmos aqui. Nós dizemos que nós estamos no centro da vontade de Deus, e isso é o mais importante, né, no trabalho que Deus nos chama. quando vocês precisarem do nosso avião missionário, é só avisar, a gente manda o nosso avião missionário para trazer vocês a chocada de bom dia. Bom saber, reverendo, bom saber. É só você se responsabilizar pelo, por abastecer o avião. Muito bem, reverendo Jefferson, muito obrigado pela sua presença e participação aqui conosco. Que Deus continue abençoando e dando muitas alegrias pela sua facilidade no serviço do Senhor. Amém, pastor. Nós agradecemos a rica, nós agradecemos a rica oportunidade de falar do trabalho aqui na cidade de Brota, de Magaúbas, nos povoados, nas cidades próximas, né, realizada tanto nessa parceria com a JMN, o Comipres, que são um grupo de pastores, irmãos, amigos, que amam o trabalho e o avanço do reino de Deus. Então vamos a Deus por tudo isso, por essa oportunidade. Um grande abraço para você. Amém, pastorzão. Um abraço para todos. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.